O deputado Jair Bolsonaro não assume, mas pode ser candidato à presidência da República em 2018. Ele esteve no Rio Grande do Sul e conversou com a nossa reportagem. Acompanhe. O deputado Jair Bolsonaro não assume, mas pode ser candidato à presidência da República em 2018. O deputado federal Jair Bolsonaro pertence ao Partido Progressista. Na passagem que ele teve pelo Rio Grande do Sul, ele participou de encontros com deputados estaduais e concedeu entrevistas. Na fala para o Conexão RS, o deputado falou sobre segurança pública, a distribuição de livros com conteúdo sobre sexualidade em escolas públicas, a imigração para o Brasil e também sobre a possibilidade dele ser candidato à presidência da República. Deputado, o país vive uma situação de crise econômica que tem um cunho político, tem um aspecto político muito forte. Na sua opinião, o que pesa mais hoje? É a questão política ou a questão econômica? E qual a saída, qual o rumo que o país precisa tomar, precisa enfrentar para que a gente saia da crise? Uma crise moral, na verdade. É um governo que um dos seus pilares é a mentira. A nossa economia está lá embaixo. Nós não temos como fazer negócio com o mundo todo sem pedir bênção para o Mercosul. O nosso empresário, coitado, quando sai do Brasil, já chega lá fora com o manto da desconfiança. A saída passa pela saída dessa presidente, até porque o próprio Lula disse que eles tiveram discurso durante a campanha e depois mudaram o discurso depois da campanha. Isso daí é mais do que uma traição no casamento, né? Trair o povo brasileiro. Quando se fala em impeachment, tem um dispositivo da condição que a imprensa não tenha usado, é o seguinte. Incorre em crime de responsabilidade o presidente que interferir no trabalho do Legislativo. E interferiu. Escancarou-se as portas da Petrobras em troca de apoios de votos dentro da Câmara e do Senado. Isso é a questão mais grave que aconteceu no momento. Você pode ver. O viés dela, de esquerda, não muda. O mundo todo indo para frente e nós para trás. Vamos ter mais dois anos pela frente de recessão. Dá para imaginar quem porventura assumiu o governo em 2019? O que vai encontrar pela frente? Nesse sentido, deputado, eu queria aproveitar então para puxar um pouco a situação para cá, para o Rio Grande do Sul, porque nós vimos a situação da violência crescer muito aqui no Estado, principalmente depois do governador José Ivo Sartori, em função da falta de dinheiro, cortar investimentos na Brigada Militar, cortar novas nomeações em todo o aparelhamento da segurança pública do Estado. E aí surge uma questão. Convocar ou não a Força Nacional de Segurança? O senhor acredita que seria uma alternativa trazer a Força Nacional de Segurança para cá, para o Rio Grande do Sul? Olha, a Força Nacional é o embrião da SS, nazista, criado pelo PT com essa intenção. Essa Força Nacional não teria como, no meu entender, inimir a criminalidade aqui. O grande problema da criminalidade vem no desemprego. Nós temos uma das maiores taxas de emprego do mundo, em torno de 40%. Fala-se em nove, não é verdade. Quem recebe a Bolsa Família é tido como empregado. Quem não procura emprego é tido como empregado. Quem trabalhou um dia, um ano, é tido como empregado. E em todo local onde o desemprego é pequeno, o número de mortes violentas por 100 mil habitantes também é pequeno. E nós temos um dos maiores números de mortes violentas por 100 mil habitantes, próximo de 30. Então é sinal que o desemprego está bastante alto. E por outro lado, nós temos também no Brasil uma paternidade irresponsável. Tirando os mortes, nós estamos crescendo um pouco mais de 2 milhões de habitantes por ano. Não tem como você dar vazão a todas as necessidades básicas deste povo que vem aí, estimulado pelo governo federal, com outro programa chamado Brasil Carinhoso. Para a mulher, cada filho a mais, mais R$ 70,00 por mês. E isso daí você não sai de uma hora para outra, a médio prazo, você sai a longo prazo. Agora, agrava-se a situação da violência porque o bandido, quando ele resolve entrar nessa vida, ele sabe que não vai ter a reação por parte da sociedade. O povo está desarmado dentro de casa. O policial militar, no caso aqui, o brigadiano, não tem uma retaguarda jurídica para bem exercer o teu trabalho. Falo pelo Rio de Janeiro, se o policial atira, vai para a cadeia. Se não atira, vai para o cemitério. E o governo está aí gastando dinheiro com ONGs para financiar políticas de direitos humanos que só defendem a marginalidade. Você tem que chegar para aquela mulher, para aquele homem mais humilde e oferecer para eles meio contraceptivos. Nós temos projeto em Brasília, que infelizmente não vai para frente, reduzindo a idade mínima para laqueadura e vasectomia de forma voluntária. Você pega uma mulher hoje em dia com 24 anos, muitas vezes ela, por um desequilíbrio ou falta de orientação, já tem meia dúzia de filhos. Qual o futuro dessa molecada? Frequentar, ser beneficiário vitalício de projetos ditos sociais que, na verdade, são assistencialistas. Bolsa Família. Deputado, nos últimos dois anos, mais especificamente, nós vimos um movimento migratório muito grande de imigração para cá, para o Brasil. São haitianos, senegaleses. Como é que o senhor acha que essa situação deve ser enfrentada? Que tipo de influência esse movimento tem no Brasil? E como é que essa questão deve ser enfrentada daqui para frente? Nós não podemos ser um país que simplesmente vai abrir suas fronteiras para quem bem entender. Temos aí 40 mil haitianos em São Paulo. Abriu-se de maneira geral. Vem a questão do pessoal do norte da África. Muitos ali, se você pegar um daqueles e falar, vou te dar um emprego aqui no Brasil, o seu patrão vai ser a dona Maria. Ele não aceita ser empregado de mulher. Eles têm uma cultura completamente diferente da nossa. Muitos que estão aqui não têm perfil de fugitivo. O perfil dele é qualquer coisa, menos isso. A senhora Dilma Rousseff, há pouco tempo, disse na ONU que nós deveríamos dialogar com o Estado Islâmico. O PT, no governo Lula, aceitou aqui e deu asilo, dito político, para Cesar Batisti, um homem condenado por quatro homicídios na Itália. Agora há pouco, temos aqui um professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, empregado lá, onde ele foi condenado a cinco anos de prisão na França e estava muito bem aqui no Brasil. Ou seja, o governo da esquerda tem uma simpatia muito grande com terroristas do mundo todo e usa essas questões para trazer, no meio de gente boa para cá, essa escolha que nos amedronta e pode aqui transformar um país instável mais cedo ou mais tarde. Deputado, o senhor divulgou informações de que livros com relação, com conteúdo relacionado à sexualidade estavam sendo distribuídos em escolas. Essa declaração acabou sendo alvo, o Ministério da Saúde até teria desmentido, teria dito que não haviam os livros que o senhor apontou. O que de fato aconteceu, deputado? Os livros chegaram, eles dizem que não são livros, são revistas, né? Tá ok? Você diz que é para professor, é uma dessa aqui, até para o conhecimento aqui do lado aqui. Eu acho que o professor não precisa ter uma figurinha, tá ok? Para você enfiar o dedinho aqui, para dizer como é que faz sexo. Eu acho que a professora ou o professor, tá ok? Inclusive do lado de cá, uma outra, sexo feminino, uma menina para o lado de cá, e esse livro aqui foi distribuído em bibliotecas. Agora, para livrar a cara do senhor Aluísio Mercadante, que eu acuso de estar estimulando a pedofilia em nosso país, o Ministério da Cultura está assumindo que eles compraram os livros. Agora, existem livros mais pesados do que esse, e no próprio site do Ministério da Educação, a Educação foi retirado sugestões de aula para professores, com figuras de meninos e meninas de 3 anos de idade se beijando. O site Humaniza Redes, vinculado à então Secretaria de Direitos Humanos, apoiada pelo governo do PT, ali diz que a pedofilia é um mito. Ou seja, se você, nós aqui, surpreendermos na curva aqui, eu posso dar um termo pesado aqui? Posso, né? Surpreendendo na curva um homem introduzindo seu pênis no ano de um menino de 4 anos, ou na vagina de um menino de 5 anos, ele deve ser levado a um hospital. Porque caso ele esteja sofrendo de transtorno, ele tem que ser tratado e não preso. No Nordeste, quando trata esse assunto, sempre alguém da plateia levanta. O nosso psiquiatra aqui vai ser a peixeira. Ou seja, esse crime contra as crianças, patrocinado pelo MEC, que a Luísa Mercadante nada diz sobre isso, manda apenas os seus interlocutores falar sobre isso, leva para a escola o estímulo ao sexo desde cedo a garotada. E agora falam de desejo volátil da criança, o novo termo que eles estão usando. Dizem que a criança tem direito a se satisfazer sexualmente. Repito, querem legalizar a pedofilia. A Luísa Mercadante, com a palavra, vamos debater? Estou à tua disposição, se é que tens coragem para isso. Deputado, então, três perguntas para a gente encerrar a entrevista. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse que o seu partido, do Partido Progressista, teria recebido 360 milhões de reais em propina da Petrobras. O que isso demonstra, deputado? Qual a sua posição em relação a esse tipo de situação? Que tipo de postura o senhor acredita que o PP precisa tomar? Olha, o ministro Joaquim Barbosa, ele, quando leu o relatório do Mensalão, ação penal 470, ele falou que o único deputado que não foi comprado pelo PT foi Jair Bolsonaro. A mesma coisa delatou Alberto Youssef. Eu era um dos dois que não teria recebido dinheiro do Petrolão. E eu entendo que tem gente inocente no meu partido, mas tem muita gente ali, a maioria merece uma condenação. Porque qual o grande indício que você vê nessa questão? É o voto dele lá dentro. O que o governo foi comprar com o Mensalão, com o Petrolão, foi votos favoráveis às suas propostas. Então, aquele parlamentar que votou incondicionalmente com o PT, é sinal que ele levou alguma coisa. Ou seja, ele vendeu o teu voto. Ou seja, ele não merece estar dentro do Congresso Nacional e, mais ainda, merece estar atrás das gases. Recentemente, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, deputado, um conflito entre indígenas e também agricultores. Isso aconteceu no norte do Estado. Como é que o senhor acredita que tem que ser feita a demarcação de terras indígenas? Como é que o senhor acredita que precisa ser tratada essa questão? Em vários estados estamos tendo esse problema, como Antônio João em Mato Grosso do Sul, como o Vado Ribeiro, agora em especial, Miracatu. Olha, isso chama-se indústria da demarcação de terras indígenas. E tive em Manaus há pouco tempo. Lá, o conflito é enorme, tocante, é isso daí. O índio não quer latifúndio. O índio quer energia elétrica, ele quer uma televisão, ele quer internet, ele quer um dentista para extrair o dente dele, caso esteja doendo, tá ok? Mas as comunidades internacionais, apoiadas aqui com gente que não tem qualquer amor à sua pátria, cada vez mais investe na demarcação de terras indígenas. Hoje nós temos uma área maior do que a região sudeste toda demarcada como terra indígena. Você pega São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. O maior é o maior do que isso é terra indígena. Não existe praticamente terra indígena e solo que não seja rico. Nós estamos em cima de uma grande serra pelada, que com essas demarcações, mais cedo ou mais tarde, essas reservas se tornarão países dentro do Brasil, que nós estiremos daí o primeiro mundo vir colonizar essa área para o bem deles, não para o bem nosso ou dos índios. Para encerrar então, deputado, o senhor é pré-candidato à presidência da República? Apesar de eu ver a imprensa toda falando de Ciro Gomes, de Aécio Neves, de Geraldo Alckmin, de Marina Silva, de Lula como candidatos ou pré-candidatos, o meu nome não entra na imprensa. Eles simplesmente me ignoram. Agora, eu estou rodando o Brasil, estou sentindo aqui quais são os problemas de cada Estado, que passa a ser um problema nacional, e pretendo, caso o meu futuro partido, que eu estou de ida para o PSD, e entenda que eu possa ser candidato, eu quero estar preparado para tal. Legenda Adriana Zanotto